Como dar o tema claro ou escuro no RAMB com a nova atualização da plataforma? A plataforma atualizou, eu gravei um vídeo mostrando essa atualização, eu vou deixar o card no canto direito contendo esse vídeo. Antes da atualização, precisava ir nesse canto superior, onde tem essas três barrinhas, escolher o tema escuro, que é o tema dark, e o tema claro, que é light. E agora, tem essa barrinha, após atualização, essa barra, nesse canto, e tem o tema, tema claro e tema escuro. Vamos lá, tema claro, eu tenho o sol, que é o tema claro, e a lua, que é o tema escuro. Então, basta escolher um tema que você quer utilizar, tema claro ou tema escuro. Eu fico por aqui, e até um próximo vídeo.